A cidade de Tóquio tem um metrô, um sistema de metrô dos mais desenvolvidos do mundo. São centenas de quilômetros de linha de metrô. A gente está aqui em frente a uma estação, fica num ponto bem movimentado aqui de Tóquio, um bairro jovem, muito tradicional aqui, e onde acontece muito comércio. E o que a gente pode ver também é que o trânsito, o trânsito, por exemplo, ele é intenso, chega a ser intenso em alguns momentos, mas não é aquele trânsito muito pesado. Por quê? Porque as pessoas usam muito o transporte público. Essa é uma marca aqui da cidade. Então, a infraestrutura de transporte público aqui realmente é muito diferenciada. E essa é uma das curiosidades aqui de Tóquio. Quer dizer, o trânsito, então, ele é intenso, mas ele não chega a ser aquele trânsito pesado. Bom, a gente segue aqui em Tóquio acompanhando a visita, a viagem do presidente Michel Temer ao país. E todas as informações que se acompanham aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.